Estamos de volta, galera, e hoje pra fazer o experimento da final da Champions League dessa temporada. De um lado, PSG de Neymar. Do outro lado, Bayern de Munique de Lewandowski. É, meus amigos, essa final vai acontecer no próximo fim de semana e eu já quero saber de vocês aqui embaixo nos comentários. Quem será o campeão pra vocês? PSG ou Bayern de Munique? Me digam aqui embaixo nos comentários quem será o campeão e por quê. Por que você acha que tal clube vai ser campeão? Aproveita, deixa o like e compartilha o vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se. Lembrando que estamos perto de bater 700 mil inscritos, então vamos lá. Inscreva-se no canal pra ajudar o Dadekamp. Lembrando que essa escalação do PSG deve ser a escalação da final, acredito eu, né? E a escalação do Bayern de Munique vai aparecer aí também. Essa deve ser a escalação do Bayern de Munique. No PSG eu não sei, cara, porque eles estão mudando bastante, muitas lesões, né? Eu me baseei no último jogo, mas algumas mudanças que devem acontecer, tipo a entrada do Verratti. Estão falando que o Verratti pode jogar a grande final, né? Seria um reforço muito bom aí pro PSG. Estádio da Luz completamente vazio por conta da pandemia. Rola a pelota. Lembrando que é CPU contra CPU. Eu não mexo no time A, que é o PSG. Eu não mexo no time B, que é o Bayern de Munique. É literalmente CPU contra CPU, valendo o título da Champions League. Ele vem chegando o Di Maria, vai pra cima do Pericite. O Kerer, que jogou como lateral no último jogo, né? Já joga ali no Verratti, que não jogou o último jogo, mas pode jogar a grande final. Leandro Paredes, Kerer. Di Maria, o PSG por enquanto vai envolvendo. Olha aí, olha aí, Di Maria. Passa de balto, a envolvente do PSG, hein? Por enquanto, o Bayern de Munique toda atrás na defesa. E vem chegando. Vem chegando, passa de balto. Di Maria, Leandro Paredes. Paredes, tá tocando, tá ciscando, mas não consegue achar o espaço. Quem sabe agora o Mbappé bateu. Noiêêê! Primeira chegada foi do PSG. Que jogadaça do Mbappé, hein? Vem chegando o Bayern. Thomas Millen, Lewandowski, levantou o Thiago Silva na marcação. Verratti. Lembrando que tem um erro aí na faixa de capitão, né? Aqui nesse experimento, o capitão é o Marquinhos, mas na vida real o Thiago Silva. Inclusive, ele pode levantar a taça da Champions League na sua despedida. Ele que tá de saída do PSG, né? E aí, pra qual time o Thiago Silva vai? Estão falando que ele pode ir parar no Chelsea. Olha aí, bolou o Kerer na cara do gol pra fora! Que bolinha! Foi o Verratti? Não, o Verratti tocou ali. Foi o Leandro Paredes. Olha a bola do Leandro Paredes. Merecia esse gol, cara. Merecia. Falta perigosa. E, ó, 75% de posse para o PSG. Neymar... Ih, Neymar, deixa eu passar. PSG tá bem, menos o Neymar, né? Neymar até agora não tocou na bola direito. Dimarim, Bapeli, quer jogo. Bateu de qualquer jeito, todo torto. Kimmich tira do Neymar. Kimmich vem chegando pela direita. Toca no Thiago Alcântara. O brasileiro, o barro espanhol, bom de bola. Toca no Goretzka. Pra Lewandowski, se deixar chutar é perigoso. Lewandowski, Thomas Miller. Ele bateu pro gol, Navas. É outra dúvida, né, no gol, né? Tô falando que o Sérgio Rico pode jogar a grande final. Não se sabe se o Navas vai conseguir se recuperar até lá, né? Eu espero que se recupere. Apesar de que eu gosto muito do Sérgio Rico, porque ele é ídolo do meu canal, né? Quem acompanha mais Master Ligas aí no PES 2019 tá ligado. Pra Mbappi. Mbappi domina, sofre a falta. O Juiz não dá e vai terminar o primeiro tempo. 0x0. Amplo domínio do PSG. Vamos ver se alguma equipe vai mexer pro segundo tempo. E vamos ver quem será o campeão. Lembrando, se terminar empatado, vamos pra prorrogação. Bom, a princípio, nenhuma mudança. Mesmo time pra ambos. Vamos lá. Vamos ver quem vai levar a melhor aqui. Primeiras alterações. Kerer saindo pra entrada do Zarábia. E no Bayern não consegui visualizar, galera. Ó, Gnabry saiu pra entrada do Leroy Sané. Mudanças interessantes. Paredes vem chegando no meio. Olha que bola pra Neymar. O Neymar tá mal. O Neymar não tá normal não, rapaziada. Ele não tá normal não. Que isso, Neymar. Bolão, Thomas Miller. Pra Sané. Vai pintar o cruzamento. Será? Será? Cruzou o Perisic. Vai cabecear. Tira, Marquinhos. Olha só. Quase que deu cagada ali, meus amigos. Já pensou se saiu contra ali? Anjo de Maria. Olha aí, Goretzka. Toca no Alaba, jogando de zagueiro. Thiago Alcântara. Tem o meio livre. Bolão, Lewandowski. Vai buscar o chute. Chutou Navas. Se deixar o mínimo de espaço possível, Lewandowski vai chutar. Seja no PES ou na vida real. Ninguém esperava um chute daí. Ninguém esperava. Todo mundo tá esperando o passo ali embaixo pro Sané, né? Bolão pra Mbappé. Mbappé domina, gira. Vai pra cima do Boateng. E acha o Draxile livre. Vai pintar o cruzamento. Quem sobe de malha, tira! Tiraram o Perisic, né? Botaram um coma. Agora que eu vi. Pra Neymar. Neymar aparece mais pro jogo no segundo tempo. Verratti. Protege. Neymar domina. Leroy Sané. O time do Bayern todo atrás. Estão fazendo duas linhas ali de... De quatro. Olha o Leandro Paredes pra Marquinhos. Avançando mais pelo meio. Marquinhos. Bela jogada de Maria. Bateu pro gol. Bloqueado. Sobra Marquinhos. Só da PSG. Só da PSG. Neymar. Pra Verratti. Eu falei em duas linhas de quatro, mas essa linha aqui do meio do Bayern é de cinco, né? Cinco jogadores fechando ali, ó. É muita gente. Tá difícil pro PSG. Então tá tocando a bola, mas não tem espaço. Olha aí. Achou espaço. Agora a Draxler cruzou. Sai, Neymar. É, não deu pro PSG. Jogou muito mais, porém empatou nos 90 minutos. Vamos ver agora na prorrogação. Vamos lá. Rola a pelota na prorrogação. Tivemos mudanças. Icardi no lugar do Di Maria. Vamos ver se teve mais alguma. Não, somente essa. Então vamos lá. Icardi jogando na ponta direita, hein? Será que vai dar bom? Bayern tá com outra pegada nessa prorrogação. Thomas Müller. Achou Lewandowski. Domino. Vai fazer. Navas! Que defesa do goleiro Costa Riquenho. E que chance do Bayern de Munique. Belo passe do Thomas Müller. Lewandowski não costuma perder. Será que vai pintar o gol agora no cruzamento? Jogar de saiada? Kimmich na batida. Cruzou. Boateng subiu. Tira Thiago Silva. Vai sobrar pro Icardi. Olha aí, ó. Escondam suas esposas. Quem tem esposa, quem tem namorada pode esconder. Zarábia tá sozinho. Tá sozinho na direita. Chega o Alaba agora. O Mbappé tá pedindo. O Zarábia se atrapalhou. O bolão é o Mbappé. Mas tira, Boateng. Termina o primeiro tempo da prorrogação, hein? Tô sentindo que vai pras penalidades. E vocês? É, não rolou nada aí nesse segundo tempo, rapaziada. Vamos pras penalidades mesmo. Ou não? Ou não? O Zarábia tenta tocar. 118 minutos. Acho que o último lance vai ser pro Bayern de Munique. Não. Pro PSG, será? PSG acho que não quer arriscar. Vai tocar a bola ali até o juiz acabar. É isso aí. Penalidades, meus amigos. Vamos lá. O primeiro a bater é ele. Neymar Júnior contra a Neuer. Será que o Neymar vai perder? O Neymar costuma fazer, hein? Neymar, 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 Neymar. Ah! Faz o gol 1x0. Chama a responsa. E agora, meus amigos, a pressão tá com o Bayern. E quem vai bater é ele, Lewandowski. Inclusive, essa disputa aí, Lewandowski e Neymar, deve ser a disputa do Debes no fim desse ano, né? Eu, como sou brasileiro, vou torcer pro Neymar. Robert Lewandowski contra a Navas. Navas. Que defesa do goleiro Costa Riquenho. Por enquanto, PSG na frente. O segundo a bater é ele. Mauro Icardi. O cara que pega as casadas. E o Neymar vai lá e fala, não. Minha esposa não, Icardi. Minha esposa não. Agora é a vez do Coman. Coman contra a Navas. Será que vai pintar gol do Bayern de Munique? Tá lá. Tudo igual. Agora é a vez do Kim Limpapé. Bateu o golaço. Bateu bem. Bateu firme. Bateu galoso. Pra ver do Leroy Sané. Entrou no segundo tempo e fez. 2x2. Tudo igual. Julian Draxley. Outro jogador que entrou no segundo tempo. Vai pra batida. Bateu no meio. Noe! Agora, Thomas Müller. Um dos maiores jogadores do Bayern e da seleção alemã. Mas vai pra batida. Tá lá. O Bayern tem 2 match points. 2 chances de conquistar a UEFA Champions League de 2019 barra 2020. Pablo Zarabia precisa fazer. Lá vai Zarabia. Lá vai Zarabia. Lá vai Zarabia. Lá vai Zarabia. Bateu no meio. Ainda temos chances. Quem vai pra batida é ele. É o Goretzka? É o Goretzka. Eu pensei que seria o Thiago, né? O Thiago bate melhor do que ele. Mas é ele. O Goretzka bateu. Nava! Salvando a vida do PSG. É a vez do italiano Marco Verratti. Na batida. Golaço! A mais batida tem aqui, hein? Ó, bateu no ângulo, cara. Com força. Muito difícil acertar, cara. Ele foi lá e acertou. Agora é a vez do Thiago Alcântara. Lá vai o brasileiro barra espanhol. Se o Navas pegar campeão, bateu bem. Tudo igual. 4x4. Agora é a vez do argentino Leandro Paredes. Noi! O Bayern tem o terceiro match point da partida. É a vez do lateral barra apontar Alfonso Davies. Navas! Sensacional o que o Costa Riquet tá fazendo nessa final. Lá vai Kimpembe. Ele que a zagueira uma joga de lateral. No meio tá lá! Bate no peito. Fala que é PSG. Manda energia positiva pro Keilo Navas. Se ele pegar, acabou que emitir na batida. Tudo igual. Olha aí, é a vez do Marquinhos. Golaço! É a vez do Alaba. Lateral. Tá jogando como zagueiro. Na batida no meio também tá lá. Tudo igual. Agora é a vez do ídolo Thiago Silva. Ele que chorou pra não bater o pênalti aqui em 2014. Naquele Brasil e Chile. Vamos ver agora, Thiago Silva. Agora não tem como fugir. Vai ter que bater. Thiago Silva contra Manuel. No! Yeah! É, Navas. Vai ter que salvar de novo. É a vez do Boateng. Ídolo do Bayern. Campeão do mundo em 2014 com a seleção alemã! E o Bayern é campeão da Champions aqui no nosso experimento. Será que isso vai acontecer na vida real? Bom, eu não tô torcendo por isso. Tô torcendo pro PSG do Neymar ser campeão, galera. Vamos torcer por isso. Acredito que boa parte de vocês também estejam torcendo pra isso. Enfim, mas se você estiver torcendo pro Bayern... A probabilidade disso acontecer é... Eu acho que é maior do que o PSG vencer, né? Porque o Bayern tem um coletivo muito melhor do que o PSG. O PSG é muito dependente de Neymar e Mbappé, né? Bom, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like, compartilha o vídeo. Beijo do gorro. Tamo junto. Valeu, até a próxima. E fui.